Olá pessoal, estaremos vendo agora como trocar a senha do acesso Wi-Fi, ou seja, o acesso da rede sem fio, da nossa rede wireless. Nesse modelo aqui, nós estamos falando do modem roteador da TP-Link, 300 Mbps, tecnologia N, que é um ADSL2 mais modem router. Nós fazemos essa alteração quando? Quando nós percebemos que já fugiu do controle a senha da nossa rede wireless. Ou vizinhos, ou amigos, até mesmo, é pessoas não autorizadas que estão usufruindo da nossa conexão de internet. E você quer fazer o que? A troca da senha. Então, para isso, nós estaremos fazendo aqui essa troca da senha do wireless. Vou estar aqui abrindo o meu desktop e observem que para que eu tenha acesso ao meu access point, ou seja, as configurações do meu modem roteador, eu vou precisar vir onde simboliza aqui o status da minha rede, vou dar um clique nela, observem que aqui abaixo nós temos abrir central de rede compartilhamento, vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Outra vez, o que acontece? Eu vou dar um clique, aqui nesse caso eu tenho duas placas de rede, uma sem fio e uma com fio. Eu poderia estar fazendo em qualquer uma das duas, tanto na com fio, quanto na sem fio. O que vai acontecer? Eu vou dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse e ele vai abrir o status de conexão de rede sem fio. Eu vou estar mais uma vez vindo em detalhes e vou ver os detalhes da conexão de rede. O que me interessa é esse gateway padrão IPv4. Eu preciso anotar esse número, 192.168.1.1. Esse número, dependendo do seu modem roteador, ele poderá mudar, que é um acesso que nós temos as configurações do nosso roteador. Então, anotem o gateway padrão IPv4, que no meu caso é 192.168.1.1. Feito isso, eu vou solicitar para fechar e vou estar agora solicitando o meu Mozilla Firefox, né? E no navegador, ou seja, na página de busca, no endereço de busca, eu vou colocar aquele número que eu acabei de copiar, tá certo? O que eu vou estar fazendo? Colocando 192.168.1.1. Feito essa inserção de números, eu vou dar um enter. Ele vai solicitar que eu faça o login. Então, eu vou estar digitando admin, aqui no meu caso, a minha senha. Os senhores vão estar colocando a senha dos senhores e eu vou estar fazendo o login. Feito o login, ele vai abrir a tela inicial das configurações do meu modem roteador. A opção que nos interessa para fazer a troca de senha é essa aqui, interface setup. Ou seja, é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse que vai ser desmembrado outra tela. Só que aqui abaixo, nós vamos ter algumas opções e mais uma vez a que vai nos interessar é o wireless, que seria da rede sem fio. Então, eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e ele vai novamente me redirecionar para outra janela. Eu vou descer, certo? E aqui existe no lado esquerdo um campo chamado WPA2PSK. Observem que aqui existe o tipo de segurança e a chave que eu tinha anteriormente. Agora, eu vou alterar a minha senha. Ao invés de eu alterar aulas tech, agora eu vou digitar aulas tech pc. Ó, alterei a minha senha. Vou digitar aqui aulas tech pc. Pronto. Eu acabei de alterar a minha senha para aulas tech pc. Vou vir aqui embaixo ó e vou solicitar salvar. Uma vez que eu solicito salvar, o modem ele poderá fazer um um start, ou seja, um tipo uma atualização. E ele vai fazer com que provavelmente eu até saia da rede. Observem que aqui eu estou com ele conectado perfeitamente. Mas ele poderá cair, por quê? Isso para o sinal de wireless. Por quê? Porque eu não estou, olha só, ele já tirou da minha rede. Agora eu estou somente no cabeado. E eu estou agora somente no cabeado. E para que eu vá me conectar novamente na rede wireless, o que eu vou precisar? Da senha nova. E ele vai aqui agora solicitar a senha nova. Mas observem um detalhe. Por que que ele não conectou na aula tech? Porque eu já existia uma senha anterior. Então eu vou precisar fazer o seguinte. Observem aqui. Abrir central de rede e compartilhamento. Aqui na parte de cima, gerenciar redes sem fio. Vou dar um clique e vou remover a rede anterior. Uma vez feito isso, ele vai limpar as configurações de rede. Agora sim. Aqui ele me diz que eu estou usando a rede através do cabo. Mas agora eu clicando em aulas tech no sinal de wireless, vou solicitar conectar e ele vai me pedir a senha. Então a nova senha é aulas tech PC. Certo? Como eu troquei a senha, agora eu vou dar OK e observem que aqui, pronto, já veio com aulas tech agora conectado. Aulas tech e aulas tech. Uma por cabo e outra por sinal de wireless. Certo? Então agora eu já fiz a mudança da minha senha da rede ao wireless. Tá certo? É isso aí pessoal. Espero ter ajudado. Espero que tenham gostado. não deixe de se inscrever no canal. E se porventura gostaram, dá um clique em gostei para incentivar a postagem de novos vídeos. Ok? Um forte abraço e até a próxima.